O participante que se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2024 tem até a próxima quarta-feira, dia 19 de junho, para pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85,00. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todas as unidades federativas. O prazo para as inscrições, que havia sido prorrogado em uma semana, encerrou-se na última sexta-feira, dia 14. Quem se inscreveu a tempo recebeu ainda mais alguns dias para efetivar a inscrição pagando a taxa.